Na última sexta-feira, o prefeito da cidade, Luiz Cílio, acompanhado dos seus vereadores e do seu vice, Juscelino da Fazendinha, realizaram a tradicional festa das mães na Praça José Sarney. Foi uma festa que muitas pessoas compareceram lá para participar dessa festa. Houve aí o sorteio de brindes, houve também entrega de cesta básica e foi uma festa muito grande. Os vereadores todos participaram, lá o prefeito fez a distribuição de prêmios e caiu uma chuva também, né? Muitas pessoas acabaram subindo no palco, querendo assistir, aquele negócio todo, mas foi uma festa que aconteceu. É uma festa tradicional, olha aí as imagens da Praça José Sarney lotada, as pessoas compareceram, as mães foram lá para concorrer aos prêmios. Os vereadores também participaram dessa grande festa e houve aí o sorteio de prêmios por parte da prefeitura. Essa festa acontece todos os anos, já é uma festa tradicional e neste ano aconteceu numa sexta-feira, né? Dois dias antes do dia das mães, porque o prefeito deixou para fazer dois dias antes, porque ele disse que o domingo é um domingo que se passa com a mãe, né? Então ele antecipou para não atrapalhar o dia das mães. Então deu todos os prêmios, sorteou os prêmios e também fez a entrega de cesta básica na sexta-feira. Então foi um dia, naquela última sexta-feira, o prefeito ainda fez a inauguração de obras do município, participou da instalação da Patrulha Maria da Penha em Coruatá e na tarde, no final da tarde, aconteceu essa festa lá no Largo, ali da Praça José Sarney. Já, meu amigo, no sábado à tarde, houve aí também a entrega de cestas básicas, sorteio de prêmios por parte do empresário Edmar Franco, também fez a sua festa aqui do lado da Rádio Educativa, bem no estacionamento da Sertão Veículo, uma festa que contou com muitas pessoas também, tanto da cidade quanto do interior. Aí temos imagens do Edmar chegando ao evento, onde também aconteceu o sorteio de muitos prêmios, móveis, elétrons domésticos e a entrega de mais de 3 mil cestas básicas. Aconteceu nesta tarde de sábado, realizada pelo empresário Edmar Franco, que juntamente chegou ali com sua esposa, acompanhado do advogado doutor Sadam, aí cumprimentando as pessoas que estavam na Sertão Veículo. Então os líderes políticos de Coruatá aproveitaram o final de semana para fazer isso, para fazer o sorteio de prêmios para as mães de Coruatá, fazer entrega de cestas básicas. E foi uma festa muito grande no sábado à noite, aqui na Sertão Veículo. A multidão, né? Também muitas pessoas foram lá para receber a sua cesta básica. Então esse evento aconteceu no sábado aqui no centro da cidade. E movimentou, né? Tanto na sexta-feira quanto também no sábado, o centro da cidade de Coruatá ficou lotado. E eu estava muito preocupado com a questão da segurança, porque quando está tendo evento lá na Praça José Saneio, como no último sábado aconteceu aqui o evento da Edmar, eu percebi muitas pessoas andando de moto em alta velocidade. As pessoas passando pela rua, andando a pé e as pessoas passando em alta velocidade, sem nenhum pingo de respeito com o pedestre. E graças a Deus não aconteceu nenhum acidente, tanto na sexta quanto também no sábado, onde aconteceram esses eventos. O evento do prefeito Luiz Cílio na sexta-feira, enquanto também não aconteceu nenhum acidente, graças a Deus, no perímetro aqui da Sertão Veículos, onde aconteceu o evento do Edmar. Tudo tranquilo. Então, tudo tranquilo foi o que aconteceu no final de semana, graças a Deus. Há imagens novamente do evento que aconteceu no sábado e também o evento que aconteceu na última sexta-feira. E nós acompanhamos tudo pertinho para mostrar para você que está acompanhando o Coruatá na TV, os eventos que aconteceram no final de semana dos políticos aqui da cidade de Coruatá. Muito bem!